Olha só pessoal, aqui o Rio São Francisco, a divisa de estados, Bahia com Alagoas. Viemos aqui resolver algumas coisas no estado da Bahia, na cidade de Paulo Afonso, e estamos passando agora pela ponte, que faz divisa, e lá embaixo é o Rio São Francisco, o Rio esse, que é a nossa salvação aqui no Sertão, nós dependemos dele para tudo, uma boa parte aqui do Sertão depende desse rio aqui, hoje é dia 9 de janeiro de 2022.